Eu não pretendo entrar profundamente no mérito da questão nesse momento, nem acho que tenho a competência e capacidade frente a autoridades no setor. Não venho, portanto, falar, senador José Serra, com todo respeito, carinho e admiração que tenho por vossa excelência, em relação ao mérito do projeto que reduz a participação da Petrobras na exploração do pré-sal e retira dela a condição dela de operadora exclusiva. O que eu quero chamar a atenção neste momento, nesta casa, é para o momento em que estamos analisando e discutindo esse assunto. Num momento em que a Petrobras se encontra extremamente fragilizada por denúncias gravíssimas, por um processo investigatório na ordem de escândalos de R$ 6 bilhões em denúncias de corrupção e de mais de R$ 40 milhões considerados como mal geridos pela Petrobras, no momento em que a Petrobras procura se reerguer, através de uma equipe competente, capaz, como sabemos que tem a Petrobras, nós apresentamos um projeto que é inoportuno. É essa colocação que faço. É inapropriado neste momento, porque nós poderemos estar fragilizando ainda mais uma empresa que está temporariamente fragilizada. É essa a opinião que tenho. acho inconveniente e inoportuno, não é o projeto, senador Serra, ele tem todo o direito de apresentar o projeto. E nós iremos discutir esse projeto à exaustão. O que eu estou aqui colocando em xeque, e eu não estou entendendo o trâmite desta casa, é estarmos colocando em regime de urgência um projeto dessa envergadura. É um projeto que entrou no Senado no dia 19 de março de 2015, desse ano. É um projeto que não passou pelas comissões. É um projeto que não foi votado pela comissão, pela CAI ou pela CCJ e, de repente, por acordo de líderes, entrou em urgência para ser votado hoje. Eu faço, portanto, um apelo aos líderes do Senado, inclusive do meu partido, que retirem o requerimento de urgência desse projeto. Eu não tenho problema, senador Serra, de discutir o seu projeto. Vossa Excelência é uma pessoa extremamente brilhante, competente e capaz. E toda vez que apresento um projeto nessa casa, eu penso duas vezes antes de discutir. Mas eu quero discutir o projeto, eu quero entender o que é retirar a exclusividade da operação da Petrobras. Se nós temos que trazer de 30% para 20% ou para 1% mínimo de participação da Petrobras nos próximos 10 anos, até ela se reequilibrar e depois voltar aos 30% ou, quem sabe, 50% da participação. Mas nós precisamos discutir esse projeto. Afinal, aqui foi dito, eu fiz algumas anotações e eu peço desculpas se fiz anotações errôneas. Aqui foi dito, por exemplo, que a Petrobras, e isso é a verdade, é a maior estatal brasileira, que ela detém mais ou menos de 10% a 13% do PIB nacional. Nós estamos falando, alguém falou aqui, nós precisamos mudar o regime para gerar mais emprego. Nesse ponto eu não concordo. Ela gera quase 100 mil empregos diretos e se nós formos analisar os empregos indiretos, contando com as terceirizadas, da exploração do refino até o transporte, nós estamos chegando em todo o país a pelo menos um milhão de empregos diretos e indiretos nesse país. Então, esse argumento para mim não serve. Nós estamos falando, de acordo com o relatório do senador Ferraço, o que nós estamos discutindo é uma riqueza tão grande, gigantesca, que nós não podemos olhá-la como ônus, como foi dito aqui, com todo respeito. Isso foi uma dádiva que foi entregue para o povo brasileiro. E essa dádiva é uma herança que nós estaremos dando para os nossos filhos e para os nossos netos. E nós temos que ter responsabilidade e equilíbrio. Aqui foi dito que os Estados Unidos aumentaram a sua produção em 15%, Brasil em 2%. Mas eu pergunto, aumentou a produção aumentando a reserva ou diminuindo a reserva? Porque se tiver diminuindo a reserva, provavelmente deve estar de olho nas reservas brasileiras, no pré-sal, nas águas brasileiras. Eu quero aqui, encerrando a minha fala, apenas bater nesta tecla. Cadê a urgência da votação em plenário hoje deste projeto? É esta a minha pergunta. A diminuição do preço do petróleo no mundo, além de ser sajonal, um problema da OPEP, talvez com os Estados Unidos, problema com o xisto, para não haver a exploração disso, isso foi discutido aqui que não é o problema, que ainda com o barril a 50, 60 dólares, nós não temos problema. A operação Lava Jato, nós falamos aqui, o prejuízo foi na ordem de 40 bilhões mais 6, 46 bilhões, mas aqui foi dito que nós temos uma reserva, não só de caixa da Petrobras, mas aqui eu até usei o termo, o orçativo real pode chegar a 600 bilhões de dólares. Me corrijam, portanto, se eu tiver feito alguma anotação errada. O anúncio da redução de investimentos da Petrobras de 37% neste momento, realmente é preocupante, realmente nós temos uma riqueza debaixo do solo brasileiro, aliás, melhor, nas águas profundas do mar territorial brasileiro, que precisam sim ser explorados, até porque é uma forma de nós beneficiarmos a população brasileira naquilo que mais lhe interessa, que são os projetos sociais, que é a educação, que é a saúde. Mas eu acho que o problema das mazelas sociais do Brasil não é a questão da partilha ou da operação exclusiva da Petrobras. O problema é que o fundo social criado pela lei não foi regulamentado. Se foi, me desculpe, porque eu ainda não vi chegar da exploração e produção do pré-sal, que parece que está na ordem de 800 mil barris, é por dia isso? Eu não tenho noção do que isso significa, mas 800 mil barris dia, esse recurso, esse retorno financeiro que vem para a mão da União, teria que, através do fundo social, já estar lá nos municípios e nos estados, gerando investimentos na educação e na saúde. E não está acontecendo. Não vai ser este projeto que vai resolver esse problema. É uma questão aí de interlocução com o governo federal, senador Lindenbeck, para aclamar do governo federal que regularmente ou que comece efetivamente a aplicar o fundo social, educação e saúde através dos estados e dos municípios. Portanto, eu encerro a minha fala com algo que foi dito aqui. Foram 15 meses de discussão para chegar neste regime de partilha, portanto, uma decisão política. Essa decisão política agora para ser alterada não pode ser feita de afogadilho. Se o fizer, eu já declaro aqui o meu voto. Votarei, se for hoje, votarei contra, infelizmente, o projeto do senador Serra. Porque, para mim, presidente, senadora Marta, para mim, urgente é implementar as medidas econômicas necessárias para que nós retomemos o mais rápido possível o crescimento e o desenvolvimento neste país. É urgente, é aumentar superávit, é mesmo cumprir as metas fiscais, mas sem sangrar ainda mais as camadas mais pobres da população brasileira. Urgente, para mim, senador Fernando Bizerra, que nós estamos lá com a sua relatoria, é repactuarmos a federação desse país para se garantir que estados e municípios possam ser mais eficientes em saúde, educação, transporte, moradia, segurança pública, etc. Urgente é aqui no Legislativo votarmos a reforma política que garanta um processo eleitoral seguro, transparente, econômico e sem corrupção. Urgente é garantirmos a palavra dada que fizemos, por exemplo, a categoria dos servidores do Poder Judiciário, de votarmos hoje o projeto, e já estou encerrando, senhora presidente, o projeto de reajuste salarial. Urgente, portanto, é avançarmos nas CPIs que estão instaladas nesta Casa e votarmos aquilo que a população quer e merece. O pré-sal é essencial, nós sabemos disso. O projeto, senador Serra, é interessante, temos que analisar, podemos estar melhorando esse projeto. A discussão também é essencial, mas não é urgente a sua votação. Esse assunto votado de afogadilho será um gravíssimo erro e nós que temos a obrigação de deixarmos como herança para os nossos filhos e netos um país melhor, poderemos fazê-lo através dessa riqueza que é o pré-sal. Portanto, avançar sim, apressar não. Avançar sim, senhora presidente, atropelar o futuro jamais. Muito obrigada. Obrigada.